Eu só queria, eu lembrei agora desse dado porque ele tocou, eu nem tinha preparado na verdade, mas 65,4% das mulheres presas hoje no Brasil estão por causa de tráfico. E elas estão por causa de tráfico levando droga para os maridos dentro da prisão. A gente sabe disso, você pode entrevistar mulheres dentro da prisão e todas elas não falam isso, elas não estão cuidando da boca no bairro, elas estão levando droga para dentro da prisão e elas são presas ali. Então, isso revela primeiro um papel secundário da mulher até no mundo do crime, esse papel subordinado da mulher até mesmo no mundo do crime, mas revela também que não há um entendimento do poder público e da justiça nesse sentido sobre quais são os determinantes que fazem essa mulher ser presa por tráfico. Então, quando você dá a mesma pena para essa mulher e para o menino que está na rua ali vendendo tráfico, você está gerando também um processo de reprodução dessa criminalização. Por quê? Porque essa mulher presa, ela não tem o mesmo status que um homem preso. Quando a mulher vai presa, ela deixa para trás uma família. O homem não deixa para trás uma família quando ele vai preso. Porque quando ele vai preso, a mulher continua ali, no núcleo familiar, mantendo a casa, cuidando dos filhos. O núcleo familiar se mantém. Quando a mulher vai presa, não. O núcleo familiar se quebra. Nesse sentido, políticas de reinserção social, políticas de penas alternativas, seria uma melhor forma de lidar com isso. Mas elas não são entendidas pela justiça, não são entendidas pelo poder público. E, nesse sentido, se cria também aí uma outra vertente de processo de reprodução da criminalidade. Como tantas outras que a gente conhece. Mas essa também é uma vertente de reprodução da criminalidade. Então, isso não é considerado. Esse impacto sobre os filhos, sobre a família, não é considerado na questão do encarceramento. No tocante, as ocorrências envolvendo drogas, em 2010, foram 50 mil casos no Brasil de crimes tipificados como tráfico. Desses 50 mil, 30 mil foram só em São Paulo. Então, se existe uma guerra às drogas, com certeza ela está em São Paulo. Porque é absurdo o número de ocorrências envolvendo tráfico e posse e uso de drogas que são tipificadas em São Paulo. Sobre posse e uso, em 2010, foram 36 mil casos no Brasil todo. Em São Paulo, foram 21 mil. Aí, mais um dado sobre a questão de como o poder público entende o uso das drogas. É um dado do Ministério da Saúde. Que fala sobre as mortes por autointoxicação. Que seriam as overdoses. Se você entrar lá no site do Ministério da Saúde, isso está disponível para qualquer pessoa. Você vai fazer uma tabulação que eles deixam disponível para qualquer um lá. E você vai pegar mortes por autointoxicação intencional por drogas ilícitas. Que seriam... Não dá para dividir as drogas. Mas seriam... Cannabis, cocaína, codeína, heroína, lisérgida, maconha, mescalina, metadona, morfina e ópio. Se você pegar todos os casos de mortes por autointoxicação de todas essas tipificações de drogas, nos últimos 10 anos, você tem exatamente 192 casos em todo o Brasil. Só. 192 casos em todo o Brasil. Se você pegar uma outra discriminação dessa mesma tipificação, mortes por autointoxicação, só que agora por drogas lícitas. E aí você vai incluir analgésicos, antirreumáticos, não opiáceos, drogas anticonvulsionantes, sedativos, hipnóticos, psicotrópicos, antidepressivos, psicoestimulantes, tranquilizantes, anestésicos, antibióticos, hormônios, vacinas e álcool. Se você pegar esse tipo de morte por autointoxicação, que são todas drogas ilícitas, você vai ter um total de 3.195 casos nos últimos 10 anos no Brasil. Obrigada.